Música Eu tenho que dar um tiro pra frente Música 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 Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Tá, mas cadê todo mundo? Eu quero mais perto. Eu estou com o Kit Sniper aqui e... Eles estão na outra casa, eu acho. Ah, cadê que está? Tem. Ele é lindo. Aqui. Ele é só que ele não cai dentro da bola. Uhum. Eu tenho alguém olhando para a porta. Eu. 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 Obrigado. 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 O que foi o carro? Ai, cara. Morreu? 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 uhum well, I'm going to flip it and then this way well, I'm going to flip it and then this way oh my God . 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